Olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, neste vídeo irei atualizar vocês com tudo sobre a prova do líder do BBB, prova essa que é de resistência mas e aí quem será que venceu? Será que já temos um novo líder? Quem já foi eliminado da prova? Confira tudo neste vídeo pois irei mostrar tudo a vocês, mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo pois é muito importante para nos ajudar, se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e ative o sininho das notificações Agora vamos lá pessoal, pois na noite de ontem tivemos mais uma prova do líder no BBB 21 A prova era de resistência e se estendeu por toda a madrugada, se aí funcionava da seguinte maneira Os participantes precisavam ficar dançando em uma pista na área externa da casa, enquanto uma música estivesse tocando Quando a música parasse de tocar, um cronômetro começava a contar e iria aparecer uma imagem de looks de roupas para que eles vejam e montassem um quebra cabeça Após a montagem, eles precisavam bater em um botão antes que o tempo acabasse Os brothers poderiam ser eliminados se não estivessem dançando o suficiente, se montarem o quebra cabeça errado ou se deixarem peças extras na bancada de montagem Ou também se inventarem algo que a produção veja como vantagem pessoal A prova se iniciou por volta das 11 horas e 44 minutos da noite E o primeiro eliminado foi o brother Fiuk, que ao invés de dançar na pista de dança, ele se sentou para descansar pessoal O segundo eliminado foi o Caio, que reclamou de dores no pé machucado Já a terceira a dar adeus a prova foi a sister Camila de Lucas Já a quarta eliminada se deu agora pouco, às 6 e meia da manhã e foi a sister Poca Portanto pessoal, ainda não temos um vencedor E os brothers seguem firmes e fortes em busca da liderança Mas e aí, quem você quer que vença a prova e seja um novo líder? Já comente aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar E se inscrever no canal se você for novo aqui Nós vamos ficando por aqui pessoal Valeu e fui!